Tá acerto sim, é muita habilidade meu povo Canta, canta Imperador Terra Nova Eu sou índio guerreiro, lá no peito desse canto de amor A Odisseia do nativo brasileiro, da nova terra o verdadeiro Imperador Eu sou índio guerreiro, trago no peito esse canto de amor A Odisseia do nativo brasileiro, da nova terra o verdadeiro Imperador Herdeiros, da natureza nua, é hora de fazer valer seus ancestrais Guerreiros forjados pra luta, de tacar importuna, dupe tradição Nesse chão, onde a vida é infinda Águas cristalinas, cobrem seu afã Regar a semente, reafluente No amanhã, o invasor pra me vencer, pintou de sangue o verde-vel Deplorou nosso verde-vel, trouxe o mal para a terra A liberdade descoberta, o invasor pra me vencer Pintou de sangue o verde-vel, de implorou nosso verde-vel, trouxe o mal para a terra E aí, a liberdade descoberta, sou o tapajoca eterno, como o amazonas, sou índio madeira Por boleta a luar, pelas veredas do Guajupiá Desde de lá, reluzirá a dividerança Estupida barana, a cobiça não determinou Meu rio mar, refletiu a brecha certeira Alçando as estrelas, o tempo de amor começou Eu sou índio guerreiro, trago no peito esse canto de amor A odisseia do nativo brasileiro, da nova terra o verdadeiro imperador O herdeiro, herdeiro, herdeiros, da natureza nua É hora de fazer valer seus ancestrais, guerreiros forjados pra luta Que tacava importuna, dupe tradição Nesse chão, onde a vida é infinda Águas cristalinas, cobrem seu afã Regar a semente, seja fluente Do amanhã, do invasor pra me vencer Pintou de sangue o verde véu Deplorou nosso verde véu Trouxe o mal para a terra A liberdade descoberta O invasor pra me vencer Pintou de sangue o verde véu Deplorou nosso verde véu Trouxe o mal para a terra E aí, a liberdade descoberta Sou o tapajoca eterno Humão, Amazonas, sou índio madeira Borboleta a voar Pelas veredas do Guajupiá Vejo de lá, reluzir a dividerança Estúpida, estúpida, barana A gobiça não te terminou Eu rio em um mar Refletiu a brecha certeira Alçando as estrelas O tempo de amor começou Eu sou índio guerreiro Trago no peito esse canto de amor A odisseia do nativo brasileiro Da nova terra o verdadeiro imperador Reflete meu povo Eu sou índio guerreiro Trago no peito esse canto de amor A odisseia do nativo brasileiro Da nova terra o verdadeiro imperador Oh, herdeiros Herdeiros Da natureza nua É hora de fazer valer seus ancestrais Guerreiros forchados pra luta Que tacava importuna Tupi tradição Nesse chão Onde a vida é infinda Águas cristalinas Cobrem seu afã Regar A semente Seia fluente Por quê? Do amanhã Vambora, vambora, vambora O invasor Pra me vencer Pintou de sangue o verde mel Deplorou nosso verde mel Trouxe o mal para a terra A liberdade descoberta O invasor Pra me vencer Pintou de sangue o verde mel Vambora Deplorou nosso verde mel Trouxe o mal para a terra E aí? A liberdade descoberta Sou o tapajoca eterno Com o amazonas Sou índio madeira Borboleta a lua Pelas veredas tudo a jubiar Vejo de lá Vejo de lá Reluzirá Dividerança Estúpida Ambarana A cobiça não determinou Meu rio mar Refletiu a brecha certeira Alçando as estrelas O tempo de amor Começou Eu sou índio Eu sou índio guerreiro Trago no peito Esse canto de amor A odisseia do nativo brasileiro Da nova terra O verdadeiro imperador O herdeiro Terreiros Da natureza nua É hora de fazer valer seus ancestrais Guerreiros forjados pra luta Que tacar-me importuna Coupe tradição Nesse chão Onde a vida é infinda Águas cristalinas Cobrem seu afã Regar a semente Reafluente Do amanhã Um invasor Pra me vencer Pintou de sangue o verde mel Vambora Deplorou nosso verde mel Trouxe o mal para a terra A liberdade descoberta O invasor Pra me vencer Pintou de sangue o verde mel Vambora Deplorou nosso verde mel